Angel, como você analisa a sintesidade de destaques recebida na obra do modelo? Eu recebi uma hoje, deixa eu ver se tem um e-mail aqui, só para vocês entenderem o treino. Só para vocês verem como chega para eles, né? Chega um negócio assim, ó. Conferência de destaques, fundação, torre 3. O nome do elemento, porque era uma planta relativamente grande, tá? Deixa eu ver, eu até tenho ela aqui para vocês verem. É essa torre aqui, tá? De um edifício de alvenaria, esse não é alto, são 12 pavimentos. E aí, beleza, então são bastantes estacas, né? Deixa eu ver, são 120, mas aí tem bloquinhos com mais de um estaco. Bom, aí gera um relatório relativamente grande, com as coordenadas, o ponto, enfim. E a diferença que seria a excentricidade entre elas, tá vendo? 3, 1,5, 2,5. Algumas ficaram, ó, 7,4. 1,8. Enfim, 6,8, tá vendo? Então depende para onde andou, para que lado andou. Via de regra, inclusive aqui foi sugerido pelo próprio engenheiro de fundações, alguns travamentos, alguns reforços, tá? Para absorver esses deslocamentos. Vou ver outro aqui, em dois pontos específicos. A regra, o Edson, basicamente é assim. O ideal é que o engenheiro de fundações, caso tenha, no projeto, que era esse caso, que ele analise essa excentricidade. Por quê? A excentricidade gera momento na estaca. Porque a carga que estava centrada, agora não está mais. Eu não vou mudar a carga, né? O ponto vai chegar naquele lugar. E gera momento na estaca. Normalmente, o número que se usa é a incentricidade de até 10% de âmbito da estaca, ok. Ou seja, se eu tenho uma estaca de 60 cm, até 6 cm seria admissível, tá? Acima disso, tem que fazer estudos, como a gente está falando. Tem uma estaca que deu 7, deu 9 cm. Teria que fazer um travamento desse bloco ou dessa estaca, com viga alavanca ou com um novo bloco de fundação redimensionado, para absorver esse novo momento e não transferir isso para a estaca. A estaca não gosta de momento. A estaca não é chegada em momento, não. Então, a gente absorve isso na estrutura ou com viga ou com o bloco. Então, 10% seria um número, uma boa referência, tá? E tendo o consultor de solos, o ideal é que o consultor de solos faça essa verificação.